Hello, amigos! Bom dia! Hoje eu estou muito animada para este vlog, eu acho que é o vlog mais animado da minha vida É o vlog da Bienal, hoje é dia 3 de dezembro, uma sexta-feira, ainda não é o dia que eu vou na Bienal O dia que eu vou na Bienal é amanhã, dia 4 de dezembro E por conta da pandemia, eu não sei se vocês já viram como que tá sendo o tema da Bienal esse ano Por conta da pandemia, eles estão dividindo Normalmente, gente, antes a Bienal era tipo assim, o dia todo A pessoa comprava o ingresso e ia lá e ia ficar o dia todo Só que dessa vez, com a pandemia, eles dividiram uma parte de um turno de manhã e um turno de noite De noite não, de tarde Só que aí eu vou no turno de manhã porque, como é no Rio, eu acho um pouco perigoso sair de lá um pouco tarde, mas enfim Bom, e por que eu estou começando o dia 3? Porque, gente, eu moro no interior do Rio, eu moro mais ou menos uma hora, por aí, do Rio mesmo E a minha prima mora lá, então eu vou ir dormir na casa dela hoje porque seria muito difícil de eu acordar tão cedo assim pra ir pro Rio Assim, é... Antes das 9 horas, mais ou menos, pra eu poder me programar junto com a minha prima Então hoje eu vou dormir lá, uma coisa que eu não faço há muito tempo porque é normalmente ela que vem pra minha cidade Então eu tô muito, muito animada E eu vou começar esse vlog aqui porque talvez esse vlog seja bem grande Mas eu quero que vocês me acompanhem tudo porque eu estou super, super animada e vai ser um vlog bem importante pra mim Então é isso Gente, ignorem a cama é bagunçada porque dormir e botei as coisas aqui em cima Mas vamos dar pra vocês o que eu vou levar mais ou menos Mas eu vou focar principalmente o que eu vou levar, tipo, focado mesmo na Bienal Tô levando umas roupas aqui porque depois da Bienal eu vou ficar um pouco com a minha prima Então tem biquíni ali também Gente, roupa, perfume ali dentro, maquiagem, whatever Eu vou levar duas mochilas Uma que é pra eu botar minhas roupas, as coisas, isso aqui vai ficar na casa da minha prima E essa que eu vou levar pra Bienal Porque assim, gente, não tem condição de você levar uma bolsinha, tá? Você acha que você vai ficar carregando o livro na mão? Principalmente se você é buquistã, nem a pau Leve uma mochila, tem gente que leva até mala e tal Mas tipo assim, leva uma coisa grande que caiba as coisas porque, olha, não é fácil Vou levar a minha carteira, onde tem meu cartão Identidade e a coisa da vacina Máscara, que eu vou pegar mais máscara descartável Álcool em gel que eu vou encher Carregador portátil, uma internetzinha portátil também que existe Vou levar meu fone que eu estou usando no momento Acho que tirando isso eu vou levar só uma garrafa e vou levar comida Uma coisa importante, comprem comida pra levar Não pra você comprar lá, tá? Porque lá é caro pra caramba Não vale a pena Eu tô levando M&M, dois barris de cereal Vou levar uns biscoitos e tal Às vezes se estiver na casa da minha prima eu vou fazer uns põezinhos Estou com a minha prima de novo Naquele vídeo que ela não leu nada Uma leitora falsa É, eu cheguei aqui no Rio Já faz, eu acho, uma hora mais ou menos A gente vai ver Quer dizer, eu já vi Rio Só que eu vou ver ela vendo E é isso, gente Agora eu acho que eu só vou gravar amanhã Ou se a gente for fazer alguma coisa hoje A gente tá passando aqui no banquete pra gente comer amanhã A gente vai pedir sushi Hambúrguer, batata frita Uma mistura incrível Bom dia, gente São 8h41 da manhã Ontem a minha prima A gente ficou conversando um monte de madrugada Mas eu não tô com tanto sono Porque eu tô ansiosa Então eu acordei rápido E agora eu vou me arrumar Tomar café com a minha tia Minha prima Porque meu tio vai vir aqui levar a gente Mais ou menos 9h Pouco, meia Porque o Rio Centro Que é o local da Bienal É um pouco distante Da casa onde eu tô Então demora mais ou menos meia hora Mas é isso, gente Vai, animada Que bom dia Tem 140 reais o box de Jogos Vorazes, meu senhor É fila pra entrar? É Gente 49,99 Um livro de tipo 300 páginas Não é capa dura Ah, isso é pra tirar foto Mostra aí Mostra aí Gente, tem uma fila quilométrica pra pagar Mas as editoras estão falando muito mais a pena Do que as coisas de 10 reais Estranho Mas felicidade Jogo de sorte Jogo de herança Gente, aquilo Eu fui um cana intrínseca Ah, ué Oxi Tá indo bem rápido Boa Gente, na Bienal tem tanta menina bonita Não tô entendendo ainda Gente, voltamos Agora são 4 e pouquinha É... Eu gastei 134 reais ao todo na Bienal Eu e minha filma A gente vai mostrar os livros e abrir Então provavelmente essa é a parte maior do vídeo Então vou começar pela Submarino Que a gente comprou E aí vem junto essa Eco Bag Eu amei Porque eu gastei, eu acho que 24, 26 reais Na Submarino E ganhei uma Eco Bag de presente Amei Tá, então Eu paguei R$25,99 Nesse livro Que é a carta De amor aos mortos Eu assim Vou contar um pouquinho Eu tava A minha prima resolveu levar Vocês vão ver uma coisa lá Na Submarino E aí eu tive que ficar na fila Eu falei Pra cá que eu vou ficar na fila Sem gastar nada Aí levei E é isso, gente Cartas de amor aos mortos R$25,00 Agora vamos para a mochila Que é onde tem O resto dos livros E é não De 2019 Teve muito mais preço E... Era muito maior Mas dá pra entender Porque na pandemia Primeiro que tem que ser reduzidas as coisas Segundo porque Uma crise Assim aí Então eu até entendo As editoras E não deixar tão barato assim Ganhei em marcar páginas Galera, record Eu comprei em um box E eu paguei No total dele R$68,00 No box da Colin Hoover Ele normalmente Em Black Friday Ele entra por R$50,00 Assim Eu gostei muito Porque exatamente Hoje de manhã Apareceu um vídeo No meu For You Falando de um desses livros Que é tarde demais E aí Peguei pra ler E tarde demais É assim que acaba E novembro 9 E gente Vou falar a verdade Que sincerona Na Global Out Estava valendo muito Muito mais a pena Do que qualquer outro lugar Na Bienal A Global Out Estava super valendo a pena Deu R$40,00 No total E eu paguei R$40,00 Em dois livros juntos No caso Cada um saiu por R$20,00 E eu achei que na Out Foi o lugar que estava Mais valendo a pena Tinha vários lá por R$20,00 Inclusive me arrependo De não ter pegado mais Mas eu peguei Battle Royale Que assim R$20,00 Esse livro Desse tamanho Que na Amazon Tipo É caríssimo E eu acho linda E textura Eu achei esse livro Sensacional Eu comprei esse daqui Que todo mundo Estava falando muito bem Na Booktweet E no Booktube Estou matando alguém Então Essas foram as minhas compras Um total de R$140,00 Estou dando R$34,00 Eu comprei o kit Do Stephen King E Eu paguei R$88,00 Nesses quatro livros Valeu muito a pena E vem com um brinde Caraca Não dá nem pra ver Se eu não me engano É uma geladeira Mentira Isso é É imã, Clara Marca a página Me dá um Eu sou um gênio Eu já falei isso O que a Clara pegou? Eu não peguei não Ah, esse daqui É capa dura? Não É Escuridão total Sem estrelas Não dá pra ver Nada dessa capa Mas está escrito Doutor Sono E Carrie Pô, e pra tipo R$88,00? Ai, eu também tenho um livro Pra ler depois Isso foi na Submarina Agora, na galera É um livro barato Mas eu só comprei O box de loja está mentindo Porque Valeu muito a pena Eu paguei R$42,00 Se não me engano Aí meio que sai R$21,00 cada um Enfim, eu achei que valeu a pena Agora não é Globo Eu vejo o preço do meu, tá gente? É tudo por vídeo Vamos sobreviver realeza Porque Não sei A Clara falou que é bom Eu gosto Eu comprei Tudo esse tempo Por causa que eu já vi Pessoas no booktok Falando sobre E eu gostei Enfim Paguei R$60,00 na Globo Ai, me arrependi De não ter comprado Mais coisa na Globo Um instante Tipo De limites por R$10,00 Eu paguei R$20,00 Nos dois livros De Caraval E Leandari R$20,00 os dois, tá gente? Aí seria tipo R$10,00 cada Enfim Foi isso Achadas Porque eu cavei Muito pra achar isso daqui É bem misturado O meu é uma mistura De um thriller De um suspense Em jogos de orança Que é tudo misturado Uns Umas coisas tristes Tristes É isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Que vocês